Escorpiões, lacraias e ratos. Esses são apenas alguns dos animais que há anos tiram o sossego dos moradores da rua Francisca da Costa Cunha, no setor aeroporto. Na quadra, existe essa casa abandonada há cerca de dois anos. Quem vive perto, até mesmo moradores dos prédios, sofrem com o problema. E esse é um lote muito grande, com várias construções velhas e abandonadas. Aqui atrás mesmo, olha só, tem além de entulho, móveis eletrodomésticos que estão aqui já estragados. A rede de esgoto complica a situação porque ela ainda é interligada e é por onde os animais, os insetos, muitas vezes passam. Aqui, olha só, uma outra construção também abandonada. E o escorpião não é o único problema. A gente encontra, inclusive, canequinhas como essa daqui, muito lixo que pode acumular também água e ser criador do mosquito da dengue. E o Renan é o vizinho que chamou a nossa equipe e convive por muito tempo com esse problema. Renan, como tem sido morar ao lado de um lote abandonado como esse? Não, infelizmente, o seu Jadiel, que era o proprietário aqui, filho do proprietário, fazia essa piscina errada. Você pode perceber o tanto de entulho das construções que estão aqui, os vários utensílios domésticos, a casa que é cheia de goteiro, então acumula água aqui dentro. Para piorar, o lote ainda estava aberto. A gente aqui, nós juntamos e colocamos um cadeado para evitar os marginais entrarem e utilizarem do lote para Mocó. Os antigos moradores faleceram, vocês não têm contato com mais ninguém que possa organizar essa situação aqui? Não, nós tentamos entrar em contato com várias pessoas, tentamos verificar pela internet, pelos meios cabíveis. Infelizmente, a gente não conseguiu achar uma pessoa e conseguiu o contato realmente dessas pessoas para fazer o cuidado do lote. E aqui na parte do fundo do lote, olha só, tem mais uma construção velha, abandonada e muito entulho. Esse material, segundo os moradores, já tinha sido deixado pelo antigo morador aqui da casa, que não cuidava do quintal. Isso aqui é propício para os escorpiões que acabam, olha só, subindo pela parede e entrando por ali, olha só, na casa do Renan. Você, inclusive, telou ali, Renan, e não conseguiu resolver o problema. Infelizmente, não. A gente tem telas aqui também, porque há alguns macacos que podem vir aqui. A gente aqui tem saguíus, uma família com seis saguíus, que aparecem aqui nesse lote. Porque tem muita comida para eles, né? Você pode ver aqui que tem pinha, tem manga, tinha cajamanga. Então, isso atraía esses vários animais, seja os próprios insetos ou aracnídeos peçonhentos, né? E aí a gente teve que ter lá, porque é escorpião, questão de aranha também, aqui a gente tem. Tem os ratos. Então, inclusive, vocês estão vendo aí calango, tem gato também que aparece aqui. Então, aqui virou praticamente um destino de vários animais. E o Anderson é o agente de saúde responsável em fazer as visitas aqui pelo setor aeroporto. E esse aqui, o Anderson, é um problema antigo também, né? Vocês mesmo, quando tinham morador, tinham dificuldade para poder entrar. Sim, há muitos anos a gente tenta localizar o morador daqui desse imóvel e não consegue. E, então, o que acontece? São várias reclamações, mas a gente não consegue chegar até o morador, né? Fazemos o nosso trabalho, adentramos o lote, apesar que não podemos fazer nada, de retirar nada daqui por enquanto, porque só com o órgão judicial, que agora, com a chuva, se torna um local de risco, né? Muito perigoso para os moradores, que já vem reclamando há muitos anos. Para piorar, esse não é o único lote abandonado no setor aeroporto. E a poucos metros de onde nós estávamos, olha só, uma situação semelhante. Aqui a gente tem um lote que está murado com um portão e cadeado, porque um morador aqui da rua fez toda essa estrutura. Mas esse é um lote que também causa bastante problema, né, Renan? O que vocês sabem desse local? Tem um dono? O que vocês têm de informação? A informação que a gente tem aqui da própria associação dos moradores aqui do aeroporto é que aqui é um lote da União. Mas o problema é que esse lote aqui tem um lote atrás dele que tem comunicação. Então, nessa rua a gente tem esses dois, mas lá na rua, ao fundo, nós temos um que são vários lotes juntos. O gerente de zoonoses faz um alerta para evitar acidentes com escorpiões. A princípio, a gente explica aos moradores que deva fazer as contenções físicas, as barreiras físicas. Colocar as tampinhas nas pias, nos tanques, colocar os ralinhos que abram e fecham, sempre colocar uma barreira física entre a porta e o piso, verificar sempre os calçados, as roupas antes de vestir, verificar se tiver bebês em casa, verificar sempre o berço desse bebê, não deixar que a costina do mosquiteiro toque ao solo, porque pode servir de escada até o berço. E ele reforça que a melhor forma de combater não só os escorpiões, mas qualquer outro tipo de bicho, é a limpeza. O melhor mesmo é o manejo ambiental, é a limpeza, é a higienização do ambiente. Essa espécie de escorpião, o que é o escorpião amarelo, tem uma toxina muito importante para os extremos etários, tanto para idosos como para crianças. Então deve-se tomar bastante cuidado e sempre que encontrar, entrar em contato com o centro de zoonose.